Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdacé Asa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 19ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 24 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valdacé Asa, senhoras e senhores deputados presentes, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhor deputado Daniel Libreron. Bom, senhor presidente, eu hoje fui a um evento na rua Equador, nas proximidades da rodoviária Novo Rio, onde a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e o governo federal inauguraram o IMPATEC. IMPA já é o nosso tradicional instituto de matemática pura e aplicada que existe há algumas décadas aqui no Horto Florestal. Instituto de Matemática Pura e Aplicada que se dedica a colocar na academia e formar pela academia mestres e doutores em matemática, que é a base do desenvolvimento tecnológico. E hoje, nessa inauguração, com a presença do prefeito Eduardo Paes e do presidente da República, Lula, se inaugurou um segmento do Instituto de Matemática Pura e Aplicada voltada para a formação tecnológica universitária. Serão 100 alunos por ano do Brasil inteiro, selecionados através das diversas versões das competições de matemática no Brasil inteiro. Ficarão hospedados ali na área portuária, onde está o IMPATEC. E esses jovens serão importantíssimos para o desenvolvimento tecnológico do nosso país. porque as técnicas computacionais, as inteligências artificiais, passam por um forte conteúdo matemático. E esses jovens do Brasil inteiro vêm das escolas públicas e são aqueles que mais despontam exatamente nessas competições que o IMPA, que é um instituto do governo federal, produz já há muitas décadas através do nosso país. A matemática passa a ser, para o jovem da escola pública, não um bicho papão, mas exatamente aquilo que ela necessita e precisa ser. Algo que, visto com o rigor e a precisão necessária, se torna uma ferramenta fundamental para a ciência e tecnologia. E me anima muito, senhor presidente, essas inovações voltadas para a educação. Então, a parceria da prefeitura com o governo federal me pareceu profundamente salutar. Esses alunos, além de hospedagem, terão também a bolsa para se manter estudando no IMPATEC. Isso quer dizer que nós podemos, daqui a algum tempo, estarmos superando o que foi para os Estados Unidos, o Vale do Silício. Não é à toa que a gente vive em um momento que o que mais você vê de noticiário diz respeito à inteligência artificial. Mas, atrás da inteligência artificial, que de inteligência não tem nada, são grandes algoritmos que são instrumentos matemáticos que geram todas as possibilidades que a dita IA produz. Então, é animador você ver que o estudo da matemática pura e aplicada deixa de ser só nos mestrados e doutorados e passa a ser um curso de formação universitária. O rapaz que discursou, o aluno, que, por três vezes, já recebeu medalhas nessas rodadas de matemática do Brasil, vem lá do interior do nosso país, de uma família humilde e é uma inteligência matemática brilhante. E, exatamente cabe a um instituto descobrir essas vocações para que essas vocações sejam inseridas ou no mercado de trabalho e aí a indústria em si, ou até mesmo para o mundo acadêmico. Então, tem coisas que vale a pena a gente repercutir, a gente repercutir, porque, no médio prazo, trarão muitos frutos. E, investir na educação é apostar numa política de Estado que só tem um caminho, dar certo. qualquer outra aposta pode dar certo ou dar errado, mas, jamais, a aposta na educação pode dar errado. Quem leu os jornais nos últimos tempos, o número, salvo erro de memória, é que 400 mil, 400 mil jovens no Brasil tinham abandonado o ensino médio porque as famílias precisavam suplementar suas rendas e precisavam dessa força de trabalho. Você privar 400 mil jovens de sua formação técnica é você dizer que esses jovens ficarão entregues à sua própria sorte e possivelmente às suas desventuras. Enquanto você der essa oportunidade de apostar firmemente nesse momento histórico no ensino tecnológico, é você dar oportunidade para esses jovens a se desenvolverem as suas vidas com objetivos bastante nítidos, mas postar mais ainda, que através disso é que o Brasil vai crescer, se desenvolver e se tornar mais competitivo. Então, eu queria registrar aqui, senhor presidente, porque eu não sou de ir muitos a eventos, mas dos últimos eventos que fui, achei esse notável pela grandeza da proposta, que já está acontecendo, não é o futuro, é como fosse a inauguração dessa nova escola superior intitulada IMPATEC, Instituto de Matemática Pura e Aplicada em Tecnologia. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador escrito é o nobre deputado Daniel Librelão, que dispõe da M1. senhor presidente, a todos os parlamentares, a todos que nos acompanham pela TV Alerje, senhor presidente, venho hoje a essa tribuna a falar de um projeto de lei da nossa autoria que trata sobre os maltratos dos animais do nosso Estado. Projeto de lei esse, 1912A de 2020, a qual ele altera o inciso segundo do parágrafo quinto da lei 3.900 de 19 de julho de 2002, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no Anto do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu não sei se é de informação aqui para todos, mas no sábado nós tivemos uma notícia que circulou nos meios de comunicação de um casal na cidade de Osasco, em São Paulo, que deixou o seu animal de estimação por uma hora trancado no seu automóvel. E ali nós tivemos a polícia militar acionada, a população revoltada teve que arrombar o carro para socorrer esse animal de estimação. E, para nossa surpresa, o casal, quando assim chegou ao veículo, foi surpreendido com aquele alvoroço e o argumento foi, não contávamos que ficaríamos tanto tempo e almoçaram no shopping enquanto o cachorro estava preso no seu automóvel. Senhor presidente, é um absurdo o que tem acontecido com os nossos animais inofensivos e queremos aqui ressaltar que maltratar animal aqui no nosso Estado, como também no nosso país, é crime. Tanto é que hoje nós temos a 5ª Delegacia lá de Osasca acompanhando esse caso de perto e o nosso projeto ele vem de intuito impossibilitar com que esses malfeitores, se eu posso assim dizer, que são pessoas que não têm o cuidado com os animais, não têm o cuidado com a vida, venham ficar impunes, venham ficar pessoas esquecidas pela sociedade. Então, nós apresentamos esse projeto de lei para que venhamos trazer mais penalidades a estas pessoas que não têm tido esse cuidado, essa sensibilidade com os animais. E esse projeto nosso vem com o intuito de criminalizar a todos que tentam acorrentar animais de uma forma permanente e impede o animal de ter o seu espaço. É um animal de estimação? Então, dá a ele todo o cuidado, dá a ele toda a proteção e quem conhece o nosso mandato sabe que ele é um mandato humanizado e procuramos através do nosso mandato dar voz a defensores, a protetores dos animais aqui do Estado do Rio de Janeiro, a qual o nosso gabinete tem recebido muitas e inúmeras denúncias de maus tratos dos animais aqui no nosso Estado e nós vamos acompanhar de perto esta questão. Então, esse projeto de lei ele veio com esse intuito de fortalecer as penalidades a quem praticar maltrato dos animais aqui no nosso Estado. E quem está nos assistindo e quem defende esta causa, levante essa bandeira, tem o nosso mandato como parceiro para que possamos juntos defender aquele que não tem condição de se defender. Então, fica aí a divulgação do nosso mandato, a divulgação do nosso projeto e a nossa bandeira a qual assim nós defendemos. Senhor presidente, aproveitando aqui a nossa tribuna, eu quero fazer a menção de um projeto de resolução que chega a esta casa na sessão de hoje de um amigo muito comum a qual está sendo hoje homenageado por um deputado colega amigo, deputado Luiz Cláudio, é a pessoa do nosso amigo Guilherme Silva. Ele que é um pastor, é um servidor público desta casa aqui praticamente há duas décadas, servindo essa população com maestria, responsabilidade e acima de tudo testemunhando a vida de um cristão, mostrando que o social está na sua veia como pastor evangélico da igreja metodista, metodista Wesleyana, há 11 anos fazendo aquele trabalho social, mostrando que fazer o bem a alguém é fazer um bem a si mesmo. Então, Guilherme, nosso pastor, aqui eu quero deixar a minha homenagem à sua pessoa, agradecer e parabenizar o nosso amigo deputado Luiz Cláudio pela excelente homenagem e respeitosa à sua pessoa, o seu testemunho, o seu trabalho há de ser desenvolvido aqui na casa e também fora dela como um cristão que assim tem sido feito. Tá bom? Deus abençoe a todos e até o que era para dar errado já deu certo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Boa tarde para todos os presentes. Vamos começar tacando um pouquinho de álcool aqui na fogueira. Fiscalização e denúncia, palavras que assustam muitas pessoas do meio político. Acabou que virei porta-voz da segurança pública e fico muito feliz por esse reconhecimento. Todos aqui sabem que meu marido Fernando Armelau é policial penal e um vibrador absurdo. Até muito, no meu ver. Mesmo depois de um TAF que foi um tiro de fuzil que quase lhe tirou a vida, ele nunca pensou em se aposentar. E assim que ficou bom, ele já voltou. Quando isso aconteceu, eu não era política e nem pensava em ser porque foi em fevereiro de 2021. Mas por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais que eu entendo a realidade dos nossos heróis da segurança pública, mais rivotril eu tenho que tomar e mais calma eu tenho que ter para não mandar alguém encatar um coquinho. Porque hoje o Fernando me trouxe muita realidade e os amigos policiais em volta dele, da Polícia Civil e da Polícia Militar, me trouxeram as realidades e as demandas. Umas duas semanas atrás, fiz uma fiscalização no complexo de Bangu, onde costavam várias irregularidades que comprometem a saúde mental e física do policial, sem esquecer das irregularidades que comprometem a segurança do local. Ou seja, uma foda. Oficiamos o MP e vamos solicitar informações da secretária em razão das irregularidades encontradas no local. Aí começou a chover um monte de denúncia a respeito de duas coisas. cara, vem comigo porque vocês vão entender que o buraco é muito mais embaixo e tudo que se diz em fiscalização e denúncia é muito delicado. Como a Polícia Penal não tinha voz e ainda assim é o patinho feio, quando eu falo ainda assim, porque até hoje muitas pessoas não entendem que a Polícia Penal é polícia. Muitas coisas estranhas, vou falar estranhas para não ficar feio para o governo, acontecem com o money. Pois é, o famoso dinheiro público. Para quem acha que a SEAP não movimenta dinheiro, meu filho, eu vou falar que isso aqui que eu vou te falar não é nem a ponta do iceberg. Vamos começar com as denúncias sobre as compras de máquinas de gelo e bebedores industriais para os presos, sim, para os vagabundos se refrescarem. Foi inaugurado o processo e nele seguiu a fase de licitação, normal como em qualquer lugar, mas calma. A primeira colocada, a que ganhou, eu não posso falar aqui o nome da empresa, estranhamente enviou uma carta de desistência com a seguinte alegação, um funcionário novo da empresa se equivocou e pensou que a modalidade fosse ata de registro de preço. A empresa que ganhou do além resolveu sair. A segunda colocada seguiu o processo para o chamamento da segunda colocada, a empresa X, a qual enviou toda a documentação pertinente ao edital de convocação e a mesma foi desclassificada pelo entendimento que não apresentara testado de capacidade. Enquanto a qualificação econômico-financeira, a mesma apresentou um balanço patrimonial com o valor de R$ 269 mil, ou seja, a primeira e a segunda desqualificada. Agora vamos para a terceira. A queridinha de muitos lugares seguiu o processo para o chamamento da terceira colocada, a empresa Y, e qual, após a entrega da sua documentação, teve o contrato efetivado e os produtos entregues à CEAP. É assim, tá, gente? Porém, alguns pontos saltam os olhos até de cego. Primeiro, a empresa tem sede em uma rua residencial do recreio no condomínio residencial. Vocês não têm ideia, é meu vizinho. A gente foi descobrir agora o condomínio do meu lado. Segundo, a empresa possui um capital social de R$ 100 mil, ou seja, menor que a do segundo local. Terceiro, a empresa não apresentou balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e nem mesmo apuração do lucro do exercício. Mas, calma aí. A segunda colocada não foi desclassificada justamente por isso, mas para essa empresa aqui, está tranquilo. Mas vamos continuar. Outro ponto que salta os olhos, né, é que a empresa vencedora teve mais de cinco alterações contratuais e a intenção ficar clara que a mesma é uma espécie de coringa das licitações. Por quê? A mesma possui quenai de preparo de alimentos, confecções de roupa, papelaria, material. É uma empresa que gira tudo, meu irmão. É um coringa. Ela vai se moldando de acordo com a licitação. E pasmem, um único sócio considerada microempresa e é uma pessoa bem conhecida aos órgãos públicos. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Estranho, eu diria outra palavra, mas calma. Chegamos e agora vamos até o fundo disso. Doa quem doer. Afinal, a represália já começou. Para quem não está sabendo, meu marido, ele já foi convocado a comparecer à corrigedoria. Mas vamos ao segundo tópico. Pouco dinheiro envolvido, apenas 3 milhões. 3 milhões, não é 300 mil, não é 3 mil, 3 milhões e 52 viaturas. Pega a pipoca, senta, escuta, porque o vídeo vai ser longo, porque é uma denúncia e a fiscalização vai acontecer. SEAP abriu um processo, sei, né, no qual vislumbrava a aquisição de 60 veículos utilitários, uma van para capacidade de 18 presos mais 4 tripulantes. salva esse número. A van carrega 18 presos. Eu vou resumir, tá, os dados que eu tenho em mãos, pois ficaria chato e muito longo. O Espírito Santo, divino Espírito Santo, falou com o sub-ADM, simplesmente para encerrar o processo, cancelar o processo da compra das vans, alegando vícios inexistentes e assim foi feito. E o que acontecia é o Índia. Eles ficaram sem vans, ficaram sem viatura. Não, né, meu anjo? Tá falando da SEAP, né? Tem dinheiro. Esse mesmo Espírito Santo que falou com o sub-ADM tocou na secretária. Foram adquiridos 52 veículos adaptados do modelo Ford Ranger, que movimenta apenas 6 presos. Ou seja, deve estar soprando o policial penal, porque, porra, a matemática é simples. A van carrega 18. O Ford carrega 6. Eu vou precisar de muito mais Ford e muito mais equipe, porque para cada van dessa eu preciso de uma equipe do SOI. Mas vamos continuar aqui. Será que a secretária sabe realmente o que acontece nas unidades prisionais onde existem apenas quatro policiais penais para mais de 1.200 presos? Sendo que não são os quatro para todo mundo, não. Um na inspetoria, dois nas guaritas e um no miolo. É só um no miolo. Se ela não sabe, ela está sabendo agora, porque eu não sei se ela está trabalhando. O que era para ajudar na movimentação? Adivinha, piorou. O SOI, que é responsável por essa movimentação de presos, são 18 equipes no Rio de Janeiro inteiro. De três a quatro policiais. Faz cada equipe. Agora vamos à matemática de novo. Temos que movimentar em média 1.200 pesos por mês. Com uma van carregada 18. Já não estamos batendo a meta? Quem dirá com o Ford carregando seis, né, secretária? Mas, enfim, como a senhora mesma já disse numa reportagem, Deus protege. E protege mesmo a polícia penal, porque com a senhora está bem difícil. Agora, calma aí. Essas viaturas chegaram em 2023. Já tinham viaturas, né? Índia, você falou do dinheiro. Calma. Não foi da licitação, não. Vou te falar agora do dinheiro. agora vamos à contabilidade. Eu gosto de matemática, vocês sabem disso. Mercedes Sprint, que é a van. São 20. Mentira. 19 faleceram. 19 baixadas. 19 não funcionam. De 20, 19 não funcionam, ou seja, tem uma. Renault, 16? 16 não prestam. Iveco Ônibus, de 10, apenas uma funciona, tem nove baixadas. E lembrando, esses foram doados pela Senapen. Senapen, amorzinho, vocês estão sabendo disso? Vamos fiscalizar, né, as doações para saber se elas estão sendo bem utilizadas. Senão, para que doar mais, né? Polícia Penal nem está precisando. Peugeot, 15? 15 também não prestam. Aí você pergunta, Índia não tem dinheiro, eu respondo, meu amor. O contrato inicial era de 2 milhões e meio. Foi para quase 3 milhões. 3 milhões. Para que? Contrato de manutenção de viatura. Não é possível que um valor tão lindo desse, 3 milhões, até bonito se falar, né, 3 milhões, não é possível que não vai sanar para grande parte dos problemas das viaturas. E a pergunta que não quer calar, cadê o dinheiro? Foi colocado onde? Porque as viaturas continuam lá no cemitério. Nada funciona. E eu disse, eu cheguei e vou até o final. Vamos fazer requerimentos de informação para esclarecer todos os processos e também vamos oficiar o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. Uma coisa eu digo, você quer denunciar, você quer fazer melhor, qualquer tipo de lugar, você pode me mandar que eu vou atrás. Agora, o assunto em pauta aqui é a polícia penal. O servidor já não tem uma qualidade boa de trabalho. Ainda ter à frente uma secretária que não luta por porra nenhuma, muito menos pela qualidade, está difícil, né, secretária? Porque você colocar uma Ford que carrega seis vagabundos só para o nego do só ficar indo e voltando que nem um retardado para lá e para cá fazendo mágica para poder bater a meta, para poder levar os presos para onde deve. Não compra a van que pode dezoito? O que é isso? Aí vem essa licitação que ninguém está entendendo nada? Essa é só a ponta da iceberg. Eu vou fuçar muito, muito, muito. Então, se prepare. Obrigada, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. e aí vem essa licitação. E aí vem essa licitação. E aí vem essa woods. E aí vem essa licitação.